Não tinha nenhum interesse nos holofotes. Você vai conhecer agora a mulher que foi, durante anos, a noiva secreta de Ayrton Senna. Ela abriu o baú com cartas e fotos que nunca foram divulgadas até agora. Os detalhes da relação com o ídolo da Fórmula 1 viraram um livro. Para os fãs, ele era o Ayrton Senna do Brasil. Para os mais íntimos, era apenas o Beco, apelido que Senna ganhou na infância. E foi o Beco que conquistou o coração de Adriane e Amin. Senna foi o primeiro namorado dela. A empresária, hoje, com 50 anos, decidiu revelar no livro Minha Garota os bastidores do grande amor que viveu com o piloto há mais de três décadas. E a gente pode dizer que foi um relacionamento secreto? Pode ser chamado de secreto? Ele, na verdade, acabou ficando secreto porque eu busquei a minha privacidade. Eu quis manter a minha liberdade, manter a minha vida para mim, em sigilo meu. Daqui a pouco, você vai ver com exclusividade cartas e bilhetes apaixonados que Ayrton Senna escrevia para a namorada. Um amor que nunca foi esquecido e que teria sido o assunto da última conversa de Senna com o pai dele por telefone, na véspera do acidente que tirou a vida do piloto em 1994, na Itália. Adriane começou a escrever o livro há oito anos. Durante este tempo, ela reuniu fotos e muitas lembranças do relacionamento com o tricampeão mundial de Fórmula 1. Esta foto de 1984 é um registro de como tudo começou. Foi durante um passeio de barco em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Quando a gente conseguiu um minutinho de uma conversa a dois, ele veio perguntar se eu queria que ele pedisse para o meu pai autorização para me namorar. E como foi esse pedido para você? Eu fiquei e falei, não, pelo amor de Deus, porque meu pai não dava nem essa liberdade. Nesta época, Ayrton Senna já era uma promessa do automobilismo. Tinha 24 anos de idade. Adriane Yamin ainda era uma adolescente com apenas 15 anos. Apesar da diferença de idade, o pai dela aceitou o namoro. E aí veio o primeiro beijo. Ele me catou, a gente foi lá para frente do barco, que estava escuro ali do outro lado. Aí ele se aproximou de mim e me deu o meu beijo, que foi o meu primeiro beijo. E como foi? Ah, eu estava morrendo de medo, né? Um homem muito mais velho que eu, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu resolvi deixar acontecer e retribuir aquilo que ele, o que ele fazia, eu fazia de volta. E acabou sendo tudo bem. O meu medo era ele perceber a minha inexperiência. E ele foi super respeitoso, pelo que você está dizendo. Super, super. Ele se encantava com aquela inocência. O livro se chama Minha Garota, porque era assim que Senna chamava a namorada. E logo no começo do relacionamento, a garota Adriane descobriu o lado romântico de Ayrton Senna. Já me fez o meu primeiro bilhetinho, já romântico. E eu ficava assim, mas é comigo isso? Então, assim, acho que foi o sentimento que eu tive do começo ao fim do namoro. Puxa, mas tudo isso para mim? É comigo isso? É possível? E esse primeiro bilhetinho, tem guardado? Tenho. Está aqui. E esse primeiro bilhetinho, tem guardado, tem guardado, tem guardado.